Pessoal, só antes de começar o vídeo, dá uma olhada na loja tech que eles por tempo limitado estão dando esse mouse totalmente de graça. Vão ser só os 85 primeiros que vão sair por conta da casa, pelo fato de eles estarem lançando a loja. Então uma promoção aí de lançamento. Pelo que parece tá bem interessante aqui, olha, Mariana de Salvador já recebeu, José Lucas também. Então eles realmente estão entregando e tá fera demais. Olha que mouse legal, mano. Tá valendo a pena, o link vai estar aí na descrição. Dá uma olhada lá e compra porque tá de graça, você só vai pagar a entrega do produto. Mano, vocês gostam muito de jogos que simulam a vida, não é? Bom, no vídeo de hoje eu vou trazer pra vocês um jogo sensacional que a gente pode dizer que vai ser um dos melhores games para 2018 ali. Nesse quesito de jogo de mundo aberto que simula a vida. A galera chama isso de roleplay. Jogos onde você pode escolher um trabalho, que seja desde policial até criminoso, bombeiro, médico, criar uma empresa, entre várias e várias outras coisas. Falo pra vocês hoje do jogo Identity, game já comentado aqui no canal, que volta a aparecer agora com muita novidade. Bom pessoal, se você tá pronto pra poder saber mais desse jogo, deixa seu like, se inscreve aqui no canal e marca o sininho de notificações porque a gente tá de volta, mano. Um grande abraço e bora pro vídeo. Pra quem não sabe o que é Identity, Identity é um jogo onde você vai poder fazer tudo. Ele é literalmente um game onde você vai entrar, vai poder escolher entre vários empregos, vai ter que meio que trabalhar no seu emprego. E vai ter uma liberdade gigantesca pra desde montar a sua casa, fazer faculdade, especializar, né. Vai dar pra gente fazer, tipo, estudar dentro do game, vai dar pra gente vender coisas dentro do jogo. Então se eu quiser, por exemplo, eu posso ser dono de uma loja de moda que vende roupas, eu posso ser dono de uma loja de carros que vende carro. Eu posso simplesmente criar uma empresa dentro do game, posso ser policial, posso ser criminoso e fazer tráfico de drogas, roubar as pessoas, roubar banco. Mano, o game tá muito, mas muito legal mesmo. E eles já divulgaram algumas gameplays do jogo, que eu já falei ali em vídeos passados do canal. Então se você quiser, dá uma olhada nesses vídeos, tá valendo a pena. Mas antes fica aí que a gente vai falar sobre uma coisa bem legal que o jogo tá anunciando. Não uma, mas várias coisas. Bom, primeira questão é da data de lançamento, pessoal. Dentro do site do jogo, eles finalmente atualizaram lá e parece que o jogo tá bem perto de ser lançado. Primeiro que ele foi muito falado na E3 e segundo que eles já lançaram uma gameplay do jogo, novas screenshots entre várias coisas. E agora eles tão colocando ali, no caso, várias coisas novas ali. Eles tão atualizando o site de praticamente 3 em 3 dias, colocando novas screenshots, novas coisas, novas ideias. Pra vocês terem noção, a última atualização do jogo foi ali no dia 5 de junho, a última atualização grande. E eles divulgaram como é que vai ser o cinema, como é que vai ser as cidades do jogo. E pelo que parece, vai ter uma interação gigante. Vai ter desde lojas de bicicleta até lojas ali, como restaurantes chineses, restaurantes diferentes, supermercado. Vai dar até pra fazer tatuagem dentro do game. E o legal é que cada pessoa vai poder trabalhar nessas lojas. Você, por exemplo, vai poder ser dono de uma loja de tatuagem. Vai poder cobrar pelas suas tatuagens que você mesmo cria dentro do game. Pra você poder fazer as pessoas. Então, o jogo tá muito, mas muito grande, cara. A ideia é muito ambiciosa. E se der certo, meu Deus, cara. Vai ser muito, mas muito legal. O game também divulgou, no caso, como é que vai ser o cinema. O cinema vai dar pra gente assistir filmes, pelo que parece. Eu não sei como é que vai ser isso, mas... A princípio, tá bem legal a ideia. O jogo divulgou também novas screenshots sobre a personalização de personagem. Vai dar pra gente personalizar o personagem da forma que a gente quiser. E eles já estão ali fazendo várias artes. Colocaram ali novas botas, novas camisetas. E também qualquer item de vestuário, eles estão anunciando bastante por agora. Eles também liberaram ali, no caso, há um pouco tempo atrás, uma gameplay. Onde eles colocaram meio que um cara sendo preso dentro do game. Então, parece que vai ter prisão, sim, dentro do jogo. E eles já divulgaram que dentro dessa prisão, se você for preso. Vai dar pra desde você cumprir a sua pena, até você escapar também. Então, pessoal, o jogo é uma simulação de vida realmente muito sinistra, cara. Porque é realmente o que acontece na vida real mesmo, né? Tem pessoa que cumpre a pena, tem pessoa que escapa da prisão. Então, se você for criminoso, vai dar pra você fazer isso. Você, como policial, também vai poder prender as pessoas dentro do jogo. É... vai ter ali esse trabalho de pegar armas, etc. Então, o jogo tá muito legal. Eu tô esperando ele muito. E, basicamente, é isso aí. Eu vou deixar vocês como minigameplay do jogo. Mas saibam que eu tô esperando ele pra caramba, mano. E comenta aí o que você acha da ideia do Identity. Que eu, particularmente, acho uma ideia foda, pessoal. Bom, um grande abraço aí pra todo mundo. Tamo junto sempre. É nóis. E eu te vejo aqui no próximo vídeo do canal.